Fala, ligados! No vídeo de hoje, há 7 cidades que podem desaparecer com o aumento do nível dos mares. Não é de hoje que o problema do aquecimento global tem ganhado destaque mundo afora. E com ele, uma das maiores preocupações, que é o aumento do nível dos mares. Com esse aumento, cidades inteiras podem desaparecer. A seguir, listamos 7 cidades, entre elas, 2 cidades localizadas no Brasil, com reais condições de desaparecerem. Mas o problema delas não é apenas a chegada do mar. Veremos que vai muito além. A primeira cidade da nossa lista é Amsterdã, na Holanda, ou Países Baixos. A Holanda é um problema de longa data e bem conhecido. É um país muito pequeno, abaixo do nível do mar e aumentou o seu território, secando grandes partes do mar e aterrando. Eles são muito bons com essa tecnologia. Mas em 1953, os diques falharam e a água deixou um rastro de destruição e mortes. Nas décadas seguintes, eles construíram um sistema de diques ultramoderno. Acontece que agora, somado ao problema do mar, são os vários rios que vêm do continente europeu e cortam o país. Amsterdã é toda cercada por canais muito antigos e que não estão conseguindo dar vazão ao excessivo volume de água que esses rios estão trazendo. A segunda cidade da nossa lista é a cidade de Bangkok. A capital da Tailândia, Bangkok, é uma das maiores cidades do planeta. Localizada sobre o delta de um grande rio, está afundando cerca de 5 centímetros por ano. O grande crescimento urbano e populacional desorganizados só pioram a situação. O concreto que circunda a cidade não deixa as tempestades que acontecem com muita frequência escoarem adequadamente, agravando ainda mais o problema. A situação é tão crítica que várias partes de Bangkok já poderão estar submersas daqui duas décadas. A terceira cidade é a cidade do México. Os povos aztecas, que viviam na região antes da chegada dos espanhóis, construíram sua capital no centro de uma ilha, cercada por um grande lago e montanhas em volta. Quando os espanhóis chegaram, aproveitaram parte da estrutura que já existia e, como precisavam de muito mais espaço, drenaram o grande lago em volta. Ou seja, a capital do México, hoje com quase 20 milhões de habitantes, está sobre o leito de um lago que não existe mais. Porém, o terreno, muito estável e cheio de sedimentos, está em constante compactação. E a água, que é retirada dos subterrâneos, acelera ainda mais o processo. A cidade afunda a uma taxa de 8 a 12 centímetros por ano. Os efeitos desse afundamento já são bem visíveis para quem sobrevoa a cidade. Antes de continuarmos com a nossa lista, se você gosta do nosso conteúdo, ajude o canal a crescer, para que possamos trazer mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. A quarta cidade que trazemos é New Orleans. New Orleans, cidade do sul dos Estados Unidos, é considerada pelos cientistas como um desastre pronto para acontecer. Localiza-se entre o delta do rio Mississippi e um grande lago. Aliás, abaixo do nível desse lago. Em 2005, tivemos um retrato bem claro desse potencial desastroso, quando o furacão Katrina destruiu e alagou a maior parte da cidade. New Orleans está assentada sobre o fundo lamacento da região e de frente para o Golfo do México, que é um corredor de furacões. Se houver um aumento da temperatura global em 3 graus Celsius, poderá ser o golpe final para a cidade. A quinta cidade da nossa lista é Veneza. Veneza é uma cidade italiana muito antiga, cheia de história e arte. Construída quase toda sobre uma lagoa e com métodos muito antigos. Suas ruas são canais aquáticos. Essa lagoa, muito próxima ao mar, sofre cada vez mais com o efeito das marés, que vem trazendo um volume crescente de água. Um novo sistema de barreiras ultramoderno está sendo construído. E quando finalizado, suas comportas serão capazes de resistir a inundações de até 3 metros. A mais alta já registrada na história da cidade. Por enquanto, o efeito do afundamento de Veneza e a chegada de fortes marés pode ser bem visível a partir de novembro, quando parece que toda a cidade é invadida pela água. E finalizando nossa lista, temos o Brasil. Uma ameaça de norte a sul. O Brasil, com seus mais de 7 mil quilômetros de costa no Oceano Atlântico, enfrenta ameaças tão ao norte quanto o estado do Amapá, quanto ao sul até o estado do Rio Grande do Sul. Algumas das áreas que podem cair sobre a linha da maré alta estão permanentemente próximos a cidades importantes como Porto Alegre e Rio de Janeiro. E por falar no Rio de Janeiro, uma nota. Nos últimos anos, o perigo enfrentado pela famosa praia de Copacabana, com a elevação do nível do mar, tornou-se evidente. Ele está longe de ser a única ameaçada. Um estudo de 2020, publicado no jornal científico Nature Climate Change, afirma que metade das praias do mundo podem desaparecer até o final do século. E aí E aí E aí